E olha só, o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas foram registradas 78 mortes em função da Covid-19 em Minas Gerais. Boletim divulgado na manhã de hoje. Ele aponta que ontem eram 8.267 óbitos e hoje são 8.345, totalizando 78 óbitos em 24 horas. O Estado chegou a 331.433 casos confirmados pelo coronavírus. Ontem eram 328.402, ou seja, um aumento drástico em 3.031 casos positivos no Estado. O informe epidemiológico aponta ainda que até o momento são 25.097 casos em acompanhamento e 298.991 pessoas foram recuperadas da Covid-19 em nosso Estado. Então dados atualizados, este boletim é diariamente divulgado no período matutino, em âmbito estadual. Todos os dias nós temos o boletim, com exceção ao domingo, mas os números que se mantêm nessa casa das 70, 80, 90 mortes em 24 horas, nós tivemos um aumento até considerável em número de casos, mais de 3.000 casos em 24 horas no Estado e a gente ainda fica na torcida para que esses números possam cair cada vez mais. Isso tudo depende da nossa prevenção, da nossa conscientização. E falando em âmbito local, subiu para 1.403 o número de casos positivos do novo coronavírus em postos de calmas. São 17 novos casos em relação à atualização anterior, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Na cidade, são 38 mortes confirmadas pela Covid-19. 1.062 pacientes são considerados recuperados, 294 seguem em isolamento domiciliar, 8 estão em unidade de terapia intensiva e 1 em ala ou leito clínico. Dos 1.403 casos positivos no município, 50,4% são pacientes homens. A faixa etária de maior incidência é dos 30 aos 39 anos, que corresponde a 23,4% dos casos. O boletim traz um óbito de residente em investigação. O paciente de 88 anos possuía comorbidade e estava em UTI de hospital da rede privada. A taxa de ocupação de unidade de terapia intensiva nesta quinta está em 29,82%. De 57 leitos, são 17 leitos ocupados, sendo 8 por pacientes confirmados e residentes em postos, o que corresponde a 14,04%. Um leito ocupado por paciente residente, considerado caso suspeito, aguardando o diagnóstico que corresponde a 1,75%. E 8 leitos ocupados por pacientes de outros municípios, o que corresponde a 14,04% da ocupação. São dois pacientes de Andradas, um de Águas Vermelhas, dois de Alfenas, um de Ibitura de Minas, dois de Machado. Esses casos não são computados nas estatísticas locais, referentes aos números de casos positivos, mas já estão incluídos na taxa de ocupação de leitos de UTI, divulgada diariamente no Boletim Epidemiológico. São contabilizadas 25 mortes de não-residentes, o último referente a paciente de 49 anos que possuía comorbidade e era moradora de Andradas. O Boletim também informa que já foram realizados no município, somando às redes pública e privada 16.529 testes e exames. Então, os dados atualizados também em âmbito municipal, são 38 óbitos. Existe agora uma investigação de uma morte de uma pessoa que teria morrido em posto, residente em nosso município. A gente aguarda as demais atualizações e vamos acompanhando. Também existe uma estabilidade apresentada entre os números de casos confirmados em 24 horas. É sempre ali entre 15, 12, 11. De vez em quando diminui um pouquinho para 7, 8 casos. Temos uma estabilidade, mas precisamos manter a atenção, principalmente em questão dos leitos de UTI ocupados.